Apo não sirva de bono e leroy rapaparô Apo não sirva de bono e leroy rapaparô Música 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 Chama, 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 patra é que isso me atia, chama que jai se se tira a rá de Jé, Koi, Lopra, Ujê, Tu, Jai, Bába, Kambu neke o se há rá de O que é isso?